Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje eu vim falar pra você que está aí que dá pra você investir com R$50 na Bolsa de Valores. Eu vou te mostrar aqui, vou falar inclusive ações que na minha visão são boas e baratas, e são boas empresas. Porque eu sempre falo, não adianta a empresa ser barata e ser ruim. A empresa tem que ser boa, bons negócios. E eu vim falar aqui pra vocês, vim mostrar um pouco a avaliação de forma simples, tranquila, pra que você entenda. Tá certo, meu amor? Falando um pouquinho, mas Carol, por que eu devo investir na Bolsa de Valores? Veja, você aí, que é uma criatura maravilhosa, vai ser sócio, sócia de grandes empresas, vai receber dividendos, que é uma parte do lucro. A empresa fala, ó, você quer ser meu sócio? Quero, beleza, então eu te dou uma parte em lucro. Quem não quer? Quem não quer ganhar um lucrozinho de boas empresas? Então, gente, eu vim contar pra você, mas por que? A pessoa fala, mas como é que eu vou começar a investir? Dá pra investir com pouco dinheiro, Carol? A Bolsa é só pra rico? E não é, eu vim te contar aqui. Mas antes de tudo isso, criatura maravilhosa, nós trouxemos um baita de um conteúdo. Né, Renan? Um conteúdo assim... Nota 10. Filé mesmo, filé. Então, dá o seu like. Aqui já vou falar logo, tá pedindo? Não é, tô pedindo. Senta o dedo no like. Vamos trabalhar junto comigo pra gente fortalecer esse canal. Já vem aqui, se inscreve. Ih, aquela coisa de sempre. Se inscreve e compartilha o sininho pra quê? Porque vai chegar novos vídeos aí pra você. Aí chega a minha carinha, novos vídeos e você tá por dentro do que tá acontecendo. Vamos lá, pessoal. Como é que você ganha dinheiro pra ficar rico na bolsa? Pô, Carol, mas vou ficar rico só na bolsa? Não. Você vai trabalhar, criatura. Vai se aperfeiçoar no seu trabalho. Vai batalhar pra ter cargo melhor. Vai fazer renda extra. Tem muita gente aí fazendo hora extra. Pô, quero ganhar mais dinheiro. Então, muita gente começou a investir. Agora, como é que eu ganho? Dividendos, que vão caindo no teu bolso. Aqueles dividendos você acumula, vai fazendo patrimônio, vai investindo. Você cria o hábito de investir ao invés de gastar dinheiro. Tem gente que torra tudo em vez de investir. E aí você vai vindo naquela bola de neve dos dividendos. E isso vai te dando uma animada. Vai fazendo você chegar na aposentadoria. Vai fazendo você ter o quê? Tempo. Você não depender dos outros, não depender daquele trabalho chato, aquele chefe chato. Né, Renan? Não, eu depender do que você está. A sua chefe é chata ou não? Não. Minha chefe é maravilhosa. Ela é tudo bom, entendeu? Provavelmente dela. O cara já quer ganhar umas ações. Ah, uns dividendos aí, né? Uns dividendos. Então, pessoal, você ganha por dividendo e por valorização também de cota. E aí vai acumulando capital e vai fazer sua aposentadoria. Vai fazer o dinheiro trabalhar pra você. Então, vamos lá, pessoal. Começar com pouca grana. Tem muito investidor que fala, poxa, Carol, eu não tenho tanto dinheiro. Tá tudo bem, meu amor. Você começa lá, vou te mostrar aqui, vou te provar que dá pra investir com 50 reais. Agora, vai devagar. Começa devagar na bolsa. Não queira ir nos setores arriscados primeiro. Vai no setor perene, aquele boletim que sempre chega embaixo da... Dá vontade de jogar de volta da porta, né? Luz, etc. Então, vai devagar. Agora, vamos lá, sem enrolação, eu trouxe uma empresa que eu gosto muito. Justamente de um setor perene. Justamente de um setor que a gente precisa. Que é saneamento. Pessoal, saneamento no Brasil, infelizmente, é precário. A gente tem muito espaço pra crescer. Tomara que mais rápido. Mas, é um setor precário. E tem uma empresa aqui que eu gosto muito. Eu, Carol, não é recomendação de compra. Pessoal, tem que estudar. Você que tá aqui sabe, tem que ter conhecimento e estudar. Tá legal? Que é a Sanepar. Ah, bota essa notícia pra mim na tela, Rê. Olha lá, a Sanepar lucra 422 milhões. Teve uma alta aí de 80% nesse último relatório. Volta pra mim. Vamos dar uma olhadinha em indicadores básicos. Aqui a gente não vai trazer todos os indicadores. Pra não te confundir, meu amor. Mas vamos dar uma olhada nos básicos aqui. Olha lá, hoje a ação custa R$4,74. Ou seja, com R$5, você já compra uma ação da Sanepar. Não é, mas desculpa. O que a gente vê aqui? E ela tá valorizando. A ação tá barata, mas tá valorizando. Olha aqui no Investidor 10, a gente vê. Sobe 36,95% nos últimos 12 meses. Aí a gente vê um PVP que tá abaixo de 1. Tá legal? Quando tá abaixo de 1, tá descontada a ação. Tá barata, tá com desconto. A gente vê aqui 20% de desconto. 0,79% e tem um dividend yield. Pagou dividend yield. Ou seja, falou, ó. Vem cá, eu vou distribuir dividend de 4,01% nos últimos 12 meses. O que eu quero saber de uma empresa? Desce pra mim na tela aí a próxima tela, Rê. Primeiro de tudo, veja, dívida. A dívida da empresa equilibrada. Tá de acordo? Vamos ver isso? Onde você vai ver isso aqui? Que é o não dívida líquida sobre EBITDA. Ok? 1,78 até 3 a gente considera ok. Tá legal? Volta pra cá. A empresa com dívida equilibrada, lucro e receita. Ou seja, a gente não quer ir em uma empresa que não tem lucro. Né? E pros que estão começando, muitos olham dividendo. E tá certo. Por quê? Porque é pra você ter aquela, né, e acumulando seu patrimônio. Então, eu vejo como uma boa estratégia. Tá legal? Inclusive, eu tenho 80% da minha carteira direcionada para dividendos. Volta pra mim na tela. Olha lá o que a gente vê aqui também. O ROI da empresa. 15,03%. Acima de 10%. Acho muito positivo. E aí a gente vê lá em cima, olha lá. Crescimento de receita. Teve receita nos últimos 5 anos. Cresceu 7,22%. E do lado, a gente vê lucro dos 5 anos também crescente. 8,91%. Volta pra cá pra ficar claro pra você. ROI. O que é ROI? Imagina que uma empresa, tá legal? Vai investir 100 mil numa propaganda. Investiu 100 mil, gastou do bolso, falou, ó, eu vou pôr 100 mil aqui. Se ela tem um retorno com aquela propaganda de 200 mil, opa, ROI positivo, ela teve um retorno bom. Ganhou 200, gastou 100, mas ganhou 200. Tá legal? Agora, se a empresa tem um ROI negativo, ou seja, pô, ela investiu 100 mil naquela propaganda, mas retornou 20 mil, meu amor, perdeu dinheiro, tá gente? Então, tem que ficar de olho nisso. Vamos descer aqui, porque o ROI interfere com o quê? É o dinheiro que a empresa gasta com o dinheiro dos acionistas. Ou seja, os acionistas colocam o dinheiro, mas eles querem ter retorno, né? E aí, vamos dar uma olhadinha aqui nos dividendos. Olha lá, né? A gente vê o histórico, tá legal? A gente não vai ver dividendos só no último ano. Nos últimos 10 anos, ela pagou o dividendo, e a gente vê aqui o médio em 5 anos, 4,52%. E como eu falei nesse próximo gráfico, receita e lucro. A empresa tem receita positiva nos últimos 10 anos, e também tem lucro. Tá legal? Volta pra mim, eu quero saber o seguinte. Você investe na Sanepar? Sanepar, que é uma pergunta que eu recebo muito. Quero saber? Você aí, meu amor. Você investe na Sanepar? Comenta aqui embaixo, compartilha comigo. Agora, nós vamos pra uma segunda empresa, que é a Klabin. Muita gente fala da Klabin, e a Klabin é uma commodity, então a gente tem que entender ciclos. Mas é uma baita empresa resiliente, é uma empresa que tem mais de 100 anos. Ah, mas a Klabin só faz embalagem negativo. A Klabin tem o forte ali em celulose, mas é uma empresa que tem várias coisas, e tem um sistema ex-edito, eles forçam muito, eles sempre foram. Tem uma governança clara, uma governança que se preocupa, e clareza para mostrar todos os dados necessários para o investidor. Então, é uma ação que também tem liquidez. Ou seja, é uma ação que você compra aqui, vende aqui, compra aqui, vende aqui, tranquilidade na bolsa. Por que a gente tem que saber isso? Ah, vou comprar uma ação, não tem ninguém para comprar, quero vender. Complica, não tem liquidez. Então, vamos falar um pouquinho dos números da Klabin, que investe em papel e celulose. Olha o que a gente vê aqui no investidor 10 hoje, R$4,82, e está valorizando ali também 41,01%. Veja, o PVP, 2,30, volta para cá. Carol, o PVP não está abaixo de 1, não está barata a empresa. Pessoal, mas nem sempre a gente vai vir aqui falar de empresas que são baratíssimas. Tem empresa que é resiliente, tem empresa que é boa, que é o caso do McLabin. Pelo PVP está cara, mas a empresa apresenta ótimos resultados, tá legal? E pagou um dividend yield aí de 5,80% nos últimos 12 meses. Desce um pouquinho aqui para mim, Rê, olha lá o que a gente vê aqui da Klabin. O ROI da empresa, bom, excelente, 38,54%, bem acima aí de 10%. Olha lá, crescimento de receita, que é importantíssimo, 14,48%. E o crescimento de lucro também nos últimos 5 anos, 93,55%. Veja, dívida líquida sobre bígida, está dentro, 2,49, acima de 3, a gente abre os olhos. Aqui está dentro. E aí a gente vê aqui o histórico de dividendos, a gente vê que a Klabin pagou uma média aí nos últimos 5 anos de 4,75%. Volta para mim. Agora tem que saber o certo risco. A Klabin, ela depende do dólar, tá? Por quê? Porque ela trabalha muito com exportação de papel e celulose e tem a cotação em dólar. Então, ela é uma empresa muito boa, na minha concepção eu tenho Klabin na carteira, mas tem essa questão de tomar cuidado, tá legal? Sempre observar que depende do dólar, é uma commodity, porém, na minha opinião, empresa redonda. E a próxima ação é uma ação que eu tenho, foi a minha primeira ação na carteira, que é a Itaúsa, que aliás, esses últimos dias, teve uma queda e eu comprei. Estava abaixo de R$9,00. Quem é a Itaúsa é uma holding enorme, ela é um guarda-chubão que cuida de outras empresas, fez recentemente aquisições boas, controla a Banco Itaú uma boa parte, controla ali, tem uma parte de Duratex, Alpagarta, CCR e Rodovias, ou seja, tem vários tipos de receita ali que investe em outros setores. Gosto, gosto da Itaúsa, empresa muito resiliente, fez a EJA Saneamento, foi lá e fez aquisições nesses últimos tempos e eu gosto, tá? Olha lá o que a gente vê, a cotação R$9,00, R$9,00 você já compra em Itaúsa, uma ação da Itaúsa que é uma empresa gigante. Valorizou também nos últimos 12 meses, 17,28, olha lá, o PVP em 1,14 e o dividendio de entregue, sim, nos últimos 12 meses, 6,87%. Vamos manter nos indicadores, aqui no Investidor 10, a gente vê aqui, olha, o ROI da empresa acima de 10%, 17,26%, tem aqui o crescimento de receita, 7,75%, o lucro do lado, 7,74%, a margem líquida é absurdamente alta, acima de 10%, 169,98%, excelente, bota dinheiro no bolso, que é o que importa, tem uma margem grande, e é uma empresa, pessoal, volta pra mim, equilibrada em dívida, Itaúsa tem caixa, tem lucro, tem receita e equilibrada em dívida, então pra mim, baita empresa redonda, não é recomendação, tô falando aqui, empresas ótimas que eu gosto, que eu estudo, isso não quer dizer que você tem que ir lá e fazer igual a carteira, copiar a carteira de ninguém, tá pessoal, não faça isso. Descendo aqui, a gente vê os dividendos, olha lá, dividendos médio, nos 5 anos da Itaúsa, 8,48%, e aí a gente vê também um gráfico de receita e lucro, isso aqui tem que olhar, receita positiva, lucro positivo, caminha bem, lucro voltando aqui a subir, em 2020 a gente teve a pandemia, ela controla uma boa parte do Banco Itaú, mas já volta ao normal, tá legal, pessoal? Agora volta pra cá, eu, Carol, tenho Itaúsa, não tiro da carteira e tô comprando. É outra empresa que é muito falada, Itaúsa no Sanepar. Quem de vocês tem Itaúsa? Carol, eu tenho, porque tem muita gente que tem, tem muita gente que gosta, tá legal? Agora, como eu falei aqui pra vocês, meus amores, eu não tenho como, eu adoraria abraçar todas as perguntas e respostas, porque eu quero ver você investindo de perto, e às vezes eu não consigo trazer tudo que eu gostaria. Então, nós criamos uma comunidade, tá certo? Não é minha, não é do André Dias, é sua, é de vocês, que é a comunidade eu vivo de dividendos, que tem que ser uma realidade na tua vida, tá legal? Imagina você poder, lá na sua aposentadoria, ter uma grana entrando no teu bolso mensalmente. Quem não quer viver melhor no futuro, ter uma velhice melhor. Então, eu vou deixar aqui um link na descrição, Carol, é de graça? Não é, tem um valor que tá super enxuto, é uma comunidade que tem notícias diárias, tem compras e vendas nossas em tempo real, tem mentoria pra você tirar suas dúvidas. Carol, eu tenho dúvida, tem mentoria, a gente tem encontro lá, e Carol, eu quero provar, quero experimentar. Tudo bem, meu amor, não tem problema, entrou, tem sete dias de garantia, pode entrar lá, tem mais de 120 aulas gratuitas, desde renda flux, até renda variável, fundo imobiliário, ações, tudo de uma forma ali na prática, descomplicada. Não gostei? Você tem a garantia ali de sete dias. Tá legal, pessoal? Então, eu vou deixar aqui o link da comunidade, eu vivo de dividendos. Agora sim, vamos manter, vamos continuar, a gente vai falar de uma quarta empresa, que é a Gerdau, tá legal, pessoal? Gerdau, gigante, brasileira, né, que mexe aí no setor de siderurgia, aços longos, que é o forte da Gerdau, que faz aí também minério de ferro, também, mais de 100 anos de história, tá aí em outros países. Vamos dar uma olhada aqui, ó, cotação, ou seja, uma ação, hoje, R$11,22. Tem valorizado aí também, nos últimos 12 meses, 15,61%. Olha o PVP da Gerdau, descontada, o preço, perante o valor patrimonial, em 0,67. Mostrando o quê? Que a Gerdau está descontada, pelo que tem. E o dividendo e o de pago, 10,34%. Vamos dar uma olhada nos indicadores, a gente vê aqui no investidor 10, ROE, excelente, acima de 10%, o retorno que a Gerdau dá com o nosso dinheiro investido, 18,36%, crescimento de receita também, 10,56%, lucro, 33,81%, também cresce. E olha a dívida líquida aqui pelo EBITDA, que a gente fala pra vocês que é até 3, está em 0,33, está com uma dívida extremamente equilibrada, tá legal, pessoal? E aí vem no receita e lucro da Gerdau, a gente vê aqui, olha, receita crescente nos últimos 10 anos, o lucro também está sempre positivo. Então, baita empresa, gosto. Volta pra cá, Carol, você tem Gerdau? Tenho. Ah, é uma commodity, segue ciclos. Importante saber, tá legal? Não é uma empresa como o setor banco, né, que é mais resiliente, é um setor que é mais perene, todo mundo utiliza, mas é uma boa empresa, na minha opinião. Tem o ciclo ali de commodity, sobe, desce, eu não compro a curto prazo, tá bom, pessoal? Ah, vou comprar agora Gerdau, passou 3 vezes eu vendo. Não, eu mantenho na carteira, eu tenho Gerdau na carteira, tá legal? E agora, a última, que na minha visão é fundamental ter na carteira, que é uma empresa do setor elétrico, que aí sim, as crises oscilam menos, porque todo mundo precisa do setor energia, tá legal? Então, às vezes as empresas estão com um gráfico, você vê que a empresa cai muito, o setor energia, ela pode cair, mas ela cai menos, tá? Que é o que faz reduzir o seu risco na carteira, muitas vezes, saber estrategiar ali com setores perenes também. Neoenergia, que vem se destacando aí muito, eu vou mostrar os detalhes aqui. Olha lá, cotação mais baixa aí de R$20,00, R$18,89, também vem se valorizando, 21%, aproximadamente. Olha o PVP dela, mostrando aqui que está abaixo de 1%, ou seja, barata, tá? E pagou dividend yield aí 4,44%. Vamos dar uma olhadinha nos indicadores, investidor 10, olha lá o que a gente vê aqui, né? ROE acima de 10%, tem um retorno bom, dinheiro dos acionistas, na minha opinião, 15,72%. A gente vê aqui, crescimento de receita, nos últimos 5 anos, que é importante, 11,44%. Crescimento de lucro, a gente vê aqui 22,72%. Aí você vai falar, opa Carol, dívida líquida sobre EBITDA está em 3,18%, é acima de 3, volta pra mim. Pessoal, o setor eletricidade, ele consegue se alavancar um pouco, ou seja, ter uma dívida maior, porque eles têm receita previsível, porque eles têm contratos longos, ou seja, eles já têm ali uma receita garantida, eles podem fazer uma dívida, de repente, pra maior, pra investir, pra fazer outros investimentos em outros setores, qualquer energia vem fazendo dentro do setor elétrico, dá uma alavancada, mas volta. Não é um setor que, ah, agora está acima de 3, é um setor horrível. Não, é um setor muito bom, energia elétrica, e sim, permite às vezes se alavancar, permite às vezes fazer dívidas um pouco maiores pela receita previsível. E agora eu falei pra vocês o seguinte, dá para investir na Bolsa com R$50,00, dá pra ter ações, sim, e com pouco valor, e é isso que eu queria mostrar pra você. Fiz aqui uma tabelinha, Rê, coloca pra mim na tela, olha lá, Sapri 4, R$4,74, como eu falei, Clabin, R$4,82, uma ação, Itaúsa, R$9,00 aproximadamente, Gerdau, R$11,20, e Neo Energia, R$18,89. Volta pra mim, nessa situação você vai pôr ali do teu bolso R$48,66. Lógico que, eu sempre falo, conhecimento, por isso que eu falei da comunidade EVD, tem que investir, tem que saber, seu dinheiro tem que render, tem que fazer uma boa estratégia de carteira, tem que saber ganhar dinheiro com a sua carteira, Bolsa de Valores é, sim, na minha visão, o melhor investimento pra aposentadoria, pro futuro, eu, por exemplo, tenho uma ótima parte da minha carteira em Bolsa de Valores. Então, pessoal, eu provei aqui pra você, tá aí, na tela, R$48,66, você já é um investidor da Bolsa de Valores e de boas empresas, tá legal? Então, eu te provei que dá pra você investir com R$50,00, e é pra começar agora, tá, gente? É pra pensar no futuro, é a longo prazo, Bolsa de Valores, tá legal? Eu sempre falo pra vocês que eu vou deixar um presente, e não vai ser diferente, eu trouxe aqui um relatório importantíssimo. Quais são as melhores três empresas pra investir em qualquer cenário? Ah, Carol, veio um político, veio outro, tá acontecendo isso no Brasil, lá fora. três melhores empresas pra investir em qualquer cenário. Detalhe, é gratuito esse relatório. Detalhe, eu já li, e tenho duas empresas que estão lá. Então, tá aqui, né, Renazinho? Vamos deixar um link na descrição, e ó, na faixa. Gratuito. Certo? Não tem nem como reclamar. Não tem nem como reclamar. Tem que agradecer e ficar, tá? É que o relatório é bom, é a ação que você pode investir sem medo. Sem medo. Que não é pra ter medo de investir, é pra investir. Não pode ter medo. Tá legal, pessoal? Com calma, com elegância e tranquilidade, vai dar tudo certo. Um beijo de luz, criatura. Eu sempre falo, vou ao Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí, eu sempre falo, vou ao Brasil.